O que é o balanço? O balanço que faço é de considerar que, apesar das dificuldades destes anos, nós, em muitos parâmetros, conseguimos concretizar coisas bastante positivas. Quero também dizer que nem sempre assim tem aparecido em meios de comunicação social. Mas isto é uma simplificação, como disse, porque um balanço serve para procurar, como se diz, as coisas da própria palavra, colocar em pratos de pesos coisas positivas e negativas e ver para que lado é que a balança pende. E é difícil, na minha perspetiva, sermos tão manicaístas quando avalemos a realidade. Dizer que as coisas ou são positivas ou são negativas. Há coisas que têm lados positivos e lados negativos. Há coisas que são positivas e se vê imediatamente. Há coisas que são positivas e se vê muito mais tarde. Há coisas que parecem positivas e, no fundo, são negativas. Há coisas que parecem negativas e, no fundo, são positivas. Quero com isto dizer que, por isso, se por um lado há a possibilidade simplificada de fazer um balanço, por outro lado, fazer um balanço, como lhe digo, é uma simplificação. E, precisamente, por isso, o lado do fácil na resposta corresponde também ao lado do difícil da resposta. Para concluir, como lhe digo, nem sempre as coisas que acontecem têm a relevância ou a enunciação pública da sua existência. Por exemplo, por mais que eu tenha repetido várias vezes que este é o governo que mais dinheiro pôs no cinema e audiovisual independente português, essa frase nunca saiu em nenhum jornal. E eu disse-a muitas vezes. Eu quero acreditar que isto é uma notícia. Ou seja, há factos que são dados de opinião. Podemos opinar se gostamos mais de uma pessoa ou menos, se gostamos mais ou menos de uma política, se gostamos mais ou menos de um resultado. Mas, quando se enuncia um dado, esse dado vale por si. E sobre ele, depois, obviamente, pode-se fazer um juízo. Mas há dados que, por natureza, são notícia. Numa altura de crise e dificuldade, como aquela que são os anos que temos vivido, haver um aumento significativo do apoio ao cinema e audiovisual independente, obviamente que é notícia. Mas, sendo notícia, ela nunca, e pode conferir isso nos meios de comunicação social, foi enunciada. Donde se pode demonstrar com alguma facilidade que a manipulação de conteúdos na comunicação social, efetivamente acontece. É mais fácil, digamos, querer, às vezes, fazer, corresponder à realidade àquilo que nós gostávamos que ela fosse, do que reconhecer dados da evidência. Outros dados, por exemplo, que lhe posso dar, que respeitam, precisamente, a um aumento de financiamento para as atividades culturais, um deles, precisamente, através dos parâmetros da lei do cinema e audiovisual, e outro, com a aprovação da lei da cópia privada. Não houve um único órgão de comunicação social que fizesse uma referência positiva a um dado relevante para os criadores portugueses e que, há mais de 20 anos, vários governos tentaram e não conseguiram. E que, supostamente, aquilo que se chama um governo de centro-direita, como é enunciado, talvez, por certas pessoas, não faria, mas fez. O que, obviamente, também seria um dado de notícia. Portanto, eu digo isto, porque, creio que é de nós refletirmos sobre a seriedade com que, por vezes, certos jornalistas, ou que se dizem jornalistas, pegam nos dados da realidade. Dito isso, obviamente, há coisas que não correram tão bem como desejaríamos que corressem. Eu gostava que tivesse havido mais dinheiro neste mandato para apoiar as artes do que houve. e tenho a plena consciência que seria mais popular junto do meio artístico se mais dinheiro tivesse existido. Ou se, em vez de colocar dinheiro em outro conjunto de prioridades, porque as prioridades da área da cultura não são só atividades artísticas. Naturalmente, a teoria artística é muito importante, mas a política cultural do Estado envolve as artes, envolve os museus, envolve o património cultural, envolve a arqueologia, envolve a política do livro e da leitura, a política das bibliotecas, dos arquivos, os direitos de autor, os licenciamentos das salas, etc. e por isso não pode ou não deve, na minha perspectiva, um membro do governo com a tutela da cultura para ser popular canalizar o dinheiro do Estado para as coisas mais visíveis ou que lhe podem trazer mais popularidade e não colocar o dinheiro no serviço público da cultura que é mais vasto do que aquilo que é ou não é popular. Há coisas que são invisíveis aos olhos do grande público ou aos olhos do meio cultural em particular que não é por serem mais invisíveis que são menos importantes e deve a consciência de quem governa garantir que, independentemente da visibilidade das coisas, o serviço público é cumprido. Por isso, talvez tenha sido uma resposta um pouco maior do que poderia ou deveria à sua pergunta, mas também para querer dizer que os balanços são feitos mais uma vez na ótica muitas vezes preconceituosa de quem os faz, seja numa ótica positiva porque quer valorizar as coisas, seja numa ótica negativa porque quer desvalorizar, mas eu desejaria muito que o balanço nomeadamente de alguém que não é o próprio pudesse ser feito com os dados da realidade. E eu fiz uma afirmação que, repito, este governo fez mais nestes quatro anos de mandato pela atividade cultural e pelas políticas públicas de cultura do que os últimos dois governos socialistas em seis anos. E o desafio que eu posso colocar tanto a jornalistas como a quem mais queira conferir é precisamente comparar o que foi feito no concreto em vez de comparar o que desejariam que fosse feito ou aquilo que não foi feito ou foi feito e que é dito conforme as opiniões mais interessantes para justificar clichês como de que a esquerda gosta da cultura e a direita não gosta. Portanto, este tipo de clichê tem que corresponder à realidade. Se não corresponder à realidade e se procurar com toda a insistência fazer colar as pessoas e as ações aos clichês teremos sim uma sociedade não democrática que para garantir a satisfação de certos opinion makers faz a enociação de certos dados falsamente e que nega à opinião pública em geral os dados da evidência e da realidade. Nós esperamos que em Portugal como país democrático somos ou que queremos ser plenamente para que as pessoas possam julgar da sua própria cabeça as coisas e que as pessoas possam conhecer também o que se passa efetivamente e não meramente o que a opinião de certas pessoas induz como sendo a realidade. naturalmente as dificuldades acrescidas ao nível do orçamento da cultura tiveram impacto em termos de resultado ou seja ao longo dos últimos desde 2000 esta parte portanto não é um problema novo como digo de 2000 esta parte o orçamento da cultura diminuiu excepto num ano em específico de 2008 ou 2009 em que na tendência de diminuição houve um pequenino aumento mas de resto se olharmos para os orçamentos da cultura nos últimos 14 anos foram sempre a diminuir obviamente que isto não é bom na ótica de quem desenvolve a política de cultura mas também é verdade que na maior parte desses anos o pouco dinheiro orçamentado não foi integralmente gasto e não foi integralmente gasto por duas razões essenciais uma a burocracia do Estado às vezes existiva e o modo como os mecanismos de contratação nomeadamente para fazer obra pública exigem tempos para lá do tempo do ano civil e dos orçamentos que são articulados para o ano civil portanto há execução de despesa por vezes não se consegue executar não por vontade dos governantes eu estou a falar obviamente como expliquei de um período de 14 anos mas pelas dificuldades efetivas de compaginar orçamentos antes civis e procedimentos administrativos e financeiros a outra porque efetivamente por serviços ou decisões políticas ou capacidade ou incapacidade de decisão nem sempre se conseguiu efetivamente dispender os poucos meios disponíveis esta situação durante este período muitas vezes colocou os membros do governo com a tutela da cultura na dificuldade junto dos primeiros ministros de explicar porque é que queriam mais dinheiro género então mas vocês não estão a gastar o dinheiro que têm então a pedir mais por quê e por vezes digamos não há esta consciência do meio cultural porque o meio cultural muitas vezes assimilamos o meio cultural ao meio artístico no meio artístico de facto o dinheiro que se gasta no apoio às artes habitualmente é gasto a 100% porque o mecanismo processamental é um mecanismo através do qual o Estado coloca na mão das organizações culturais dinheiro através de concursos públicos e portanto o dinheiro do orçamento de Estado sai diretamente para essas entidades e o grau de execução ao longo dos anos é muito elevado mas há outros parâmetros de despesa onde as dificuldades procedimentais e as possibilidades de gestão são mais difíceis e os resultados efetivos não se conferem com tanta facilidade assim apesar portanto isto para explicar que há uma tendência de médio prazo independentemente de cor política ao longo dos últimos 14 anos que levaram a uma sistemática descida do orçamento da cultura e digo isto não por isso me satisfazer mas para contextualizar a situação da maior crise financeira que o país viveu depois do 25 de abril no quadro desta tendência para não ficar a ideia de que de repente este governo é que tomou uma opção de baixar o dinheiro para a cultura mais uma vez por uma questão de justiça em portanto nós termos uma perspectiva histórica e dados concretos da realidade e não opinarmos em função do que aquilo que nos apetece dizer e portanto esta é a realidade se não for assim peço que me contrariem e que expliquem como é que se passaram os últimos 14 anos dito isso especificamente as limitações que se colocaram nestes anos a área da cultura como a outras áreas também não acontece por acaso quando o governo anterior em 2011 pede ajuda externa e compromete Portugal com um pedido de empréstimo ao estrangeiro no montante superior a 80 mil milhões de euros esta situação naturalmente tem impacto nos anos a seguir a 2011 primeiro passamos a dever mais nem ao estrangeiro e como eu estou a explicar não fomos nós que pedimos esse empréstimo segundo porque essa dívida gera juros e limitações de despesa porque já havia Portugal se não tivesse pedido ajuda externa em maio de 2011 abril de maio podia ter tido uma situação não ter capacidade de pagar ordenados à função pública em junho de 2011 felizmente não chegámos a isso mas estivemos muito perto disso certamente não foi por razões de boa gestão ou de bom governo que se chegou a essa situação há pessoas que fazem por esquecer isso e que de repente acham ou querem dizer que as dificuldades que nós passamos de 2011 até 2013 14 nós sabemos que hoje ainda temos dificuldades mas que estamos a melhorar e não estamos a melhorar por acaso estamos a melhorar por causa de opções que foram tomadas a verdade é que essas limitações que se colocaram e que levaram à necessidade da redução da despesa do Estado eu quero lembrar para quem está esquecido mais uma vez são dados da evidência portanto são documentáveis e escrutináveis que de 2000 a 2010 a despesa do Estado aumentou sempre e que o desemprego também e que portanto aquela ideia de que o aumento da despesa do Estado gera mais riqueza e mais emprego não é necessariamente verdadeira e portanto como digo isto é documentável e portanto para dizer também que no período pós 2011 os meios reduziram-se e isso exigiu uma maior complexidade na gestão dos meios disponíveis mas no que diz respeito à área da cultura com essa redução de meios um nós não fechámos nenhum serviço público de cultura dois nós aumentámos a fluição de museus e monumentos para um nível superior àquilo que existia antes três nós conseguimos aumentar financiamentos como já referi na área do cinema e audiovisual criar financiamentos novos como através da cópia privada aumentar os mecanismos de internacionalização para níveis que não existiam fazer o maior movimento de classificação na história do país na área do património cultural entre outras várias medidas ainda ontem em Conselho de Ministros aprovámos uma atualização da lei do preço fixo do livro que vai permitir melhorar a defesa de editores e livreiros coisa que era exigida há 15 anos e que nenhum governo tinha feito e que nós concretizámos e portanto para dizer que efetivamente dificuldades sim respondendo à sua questão existiram e existem mas entretanto não foi por isso que deixou de prestar serviço por cultura como mais uma vez alguns às vezes querem fazer ver mas é importante que esses que às vezes querem dizer isso ou que dizem isso o Estado não cuida da cultura convém que expliquem no concreto o que é que estão a falar porque eu estou sempre disponível e sempre estive neste mandato para falar não de clichês mas da realidade das coisas vou-lhe dar um exemplo nomeadamente no Alentejo nós nos últimos dois anos investimos 15 milhões de euros na realização de património mais dinheiro que se gastou nos últimos 15 anos nessa área e a nível do país investiu-se nestes quatro anos mais de 100 milhões de euros em reabilitar património às vezes fazendo obras como a condição da Torre dos Clérigos na reabilitação da Torre dos Clérigos que teve um investimento na casa de 5 milhões de euros e que em um ano e pouco se fez a reabilitação ou na casa da Xixi de Sousa Mendes a casa do Passal que estava em ruína há mais de 20 anos ou a Casa das Artes no Porto que estava fechada há 15 anos e foi reaberta ou a extensão do Museu Alberto Sampaio em Guimarães que foi prometido por um governo em 2006 abrir que gerou uma dívida junto à Câmara de Guimarães de milhões de euros que não foi paga e a Câmara não deixava abrir aquela extensão e fomos nós que pagámos a dívida e abrimos outra vez abrimos essa extensão do museu ou como se sabe a possibilidade que tivemos de alterar alguns parâmetros como por exemplo pela primeira vez dar um estatuto museológico à dança a dança em Portugal não tinha estatuto museológico fui eu que tomei a decisão de transformar o Museu do Teatro em Museu do Teatro e da Dança o que pode parecer uma coisa meramente simbólica mas não é é dar finalmente à dança portuguesa que na sua história nunca teve um estatuto de reconhecimento quando há Museu do Teatro há Museu da Música quando há museus nas áreas do património móvel das várias áreas e a dança não tinha esse estatuto e passou a ter e portanto de facto foi possível apesar de tudo avançar nós não só garantimos a prestação de serviço público como aumentamos o serviço público de cultura e julgo que isso num momento de dificuldade deve ser dito e se mais uma vez quisermos em vez de ter má vontade para olhar para as coisas olhar para as coisas podemos perceber que isto é assim mesmo como se sabe eu fui diretor general das artes e sei a experiência que tenho nessa área como também certamente saberá eu durante 17 anos dirigi uma estrutura de apoio às artes Clube Português de Artes e Ideias e portanto digamos, tenho um contacto de muitos anos precisamente no apoio às artes também saberá que comigo no governo o montante de apoio que o governo presta às artes aumentou portanto é verdade que devido às dificuldades houve uma diminuição do apoio às artes mas aquilo que também às vezes se disse e eu já vi algumas pessoas dizer isso de que eu saí da DG Artes por haver dificuldades no apoio às artes e é verdade eu demiti-me de Diretor-Geral das Artes porque tinha havido um corte que eu considerei ilegítimo nos apoios às artes e decidi sair e houve quem tivesse dito ah, mas ele como Diretor-Geral achava que havia um corte e que tinha que sair mas como membro do governo está a cortar dinheiro às artes não é verdade e mais uma vez é facilmente demonstrável portanto, de facto comigo como membro do governo com o total da cultura o apoio às artes aumentou a verdade é que a quebra que tinha havido já no governo socialista e depois no início do mandato total ao governo com as dificuldades que havia já tinha acontecido quando eu entrei e eu procurei sustentadamente a partir daí aumentar o apoio às artes coisa que aconteceu agora, aumentou em relação a uma diminuição que tinha sido relativamente grande portanto, não se atingiram os níveis de apoio que havia no ano 2008 portanto ou seja o meio artístico aquele que nomeadamente tem uma relação com a DG Artes e tem para quem o apoio da DG Artes é muito importante tem menos dinheiro disponível do que tinha em 2008 mas é bom também que o meio artístico perceba que essa situação não é exclusiva das artes e que não aconteceu que só com este governo é bom lembrar que quem começou a cortar dinheiro nas artes na Casa da Música ou noutros lugares da cultura foi o governo anterior poderá dizer-se que este governo podia ter parado com esses cortes em abstrato podia no concreto na circunstância concreta que o país viveu isso era impossível porque numa altura em que se cortou dinheiro na saúde na educação na justiça e assim sucessivamente por incapacidade de meios para ocorrer à dimensão que anteriormente existia dificilmente se argumentaria que a cultura ficaria fora desse esforço para garantir a estabilidade da prestação de serviço público o que aconteceu não foi como também hoje se percebe acabar com os serviços públicos o que aconteceu foi garantir que os serviços públicos eram sustentáveis e julgo que as pessoas perceberão é uma questão de sensatez que é melhor ter sustentabilidade nos serviços públicos e garantir a continuidade da prestação de serviço público do que demagogicamente tentar dar às pessoas aquilo que não se pode dar o que depois provoca um crash que nenhum de nós deseja foi assim com essa demagogia que por três vezes no nosso país esteve quase na bancarrota precisamente porque de uma maneira irresponsável sucessivamente houve governantes que quiseram dar às pessoas coisas para serem populares mas de uma maneira insensata e não correspondente aos meios disponíveis portanto houve limitações na prestação de serviço público sim não houve de maneira nenhuma um corte na presença da prestação de serviço público portanto continua a haver apoio às artes o montante do dinheiro disponível para o apoio às artes diminuiu dito isso como expliquei no meu mandato esse montante aumentou isso não resolveu o problema das necessidades do meio artístico eu reconheço que seria desejável ou que é desejável que haja condições para que o apoio do Estado possa ser alargado em alguns domínios de apoio às artes mas que esse critério não é fácil de cumprir num país cujas capacidades de criação de riqueza não são capacidades de uma força extrema nós vivemos e é bom lembrar isto durante séculos a enriquecer com recursos externos através da Rota da Índia do Brasil e mais recentemente dos fundos europeus mas dificilmente hoje se não formos capazes de gerar a nossa própria riqueza teremos condições para distribuir qualidade de vida a nós próprios a nós cidadãos portugueses se não tivermos essa capacidade própria portanto é esse equilíbrio que temos de fazer entre capacidade de gerar riqueza e capacidade de distribuir riqueza querer distribuir riqueza sem gerar é um paradoxo que tem demonstrado nos anos recentes nas últimas décadas momentos de pico sucessivos de aparente prosperidade e depois logo a seguir de efetivo desespero e nós temos que sair desse ciclo e portanto para sair desse ciclo não basta andar e gritar a dizer ai Jesus é preciso de uma maneira sóbria e séria encarar a realidade enquanto há um caminho sustentável que nos garanta uma vida digna e condições de crescimento dito isso no que diz respeito ao apoio das artes eu não vou pronunciar em concreto sobre o modo como júris selecionaram ou não selecionaram as entidades X ou excluíram ou deixaram de excluir as entidades Z porque precisamente quando há júris é para lhes dar a confiança de fazer a avaliação do trabalho portanto eu não me pronunciarei especificamente sobre escolhas os júris fundamentaram certamente as suas escolhas e obviamente que eu queria dizer que neste campo certamente é dos campos mais difíceis de criteriar porque quando há concursos no Estado para comprar viaturas ou para comprar tóner de fotocópias certamente com alguma facilidade se dirá porque é que se quer o carro X ou o tóner Y Epsilon mas quando se faz um concurso para escolher artistas com um montante limitado de dinheiro como acontece em qualquer concurso bem-se perceberá que é muito mais difícil porque não estão em causa critérios quantitativos género o tóner é melhor tem mais ou menos preto ou o carro é mais rápido ou mais vaguoso estamos a falar de critérios de um grau de complexidade que não é quantitativa mas é qualitativa e onde o exercício subjetivo é um critério fundamental e portanto a avaliação por concurso depois artísticos é um exercício dificílimo e será certamente no caso dos concursos do Estado as áreas mais discutivas e mais sujeitas à discussão porque o modo de criteriação é extremamente difícil e portanto e tem componente de subjetividade que se não tivesse facilmente se agarrava no computador que critériava os apoios às artes o que bem se percebe não é possível como também se bem percebe que é difícil ou quase impossível dizer aos júris que não tenham a sua perspectiva sobre o trabalho artístico como bem se percebe que pode ser diferente de outros júris em um outro ano qualquer quero com isto eu dizer que o grau de subjetividade é um dos elementos a tomar em consideração na atividade concursal para as artes mas certamente estaremos todos de acordo que apesar de assim ser o critério concursal é um bom critério para a atribuição de apoios é claro que está sujeito às limitações que já falámos ora bem essa é de facto também uma pergunta fácil e difícil fácil no sentido de dizer que ao longo de muitos anos de muitas décadas como também saberá esse sistema de proteção não foi criado portanto mais uma vez e eu faço sucessivamente ao longo das respostas que dou este enquadramento porque sei à partida que existe alguma má vontade de algumas pessoas no setor cultural em relação a governações que consideram ser de centro-direita e porquê? ah porque necessariamente o centro-direita não gosta de cultura e a esquerda gosta depois na prática quando vamos escrutinar e ver as pessoas preferem dizer ah está bem eles fizeram bem mas nós não gostamos deles acho que é bom às vezes parar um bocadinho para pensar o que é que estamos a dizer não é? se preferem pessoas de quem gostam mas fazem pior ou se preferem fazer situações ter resultados positivos pessoas se calhar até gostam menos portanto eu julgo que o critério do gosto não é o critério mais adequado para avaliar políticas públicas julgo que o critério de resultado é muito mais adequado para avaliar políticas públicas e portanto infelizmente o resultado ao longo dos últimos 40 anos no que diz respeito à proteção social dos artistas é baixo e eu digo ao longo dos últimos 40 anos para sermos claros sobre este assunto o atual governo não queriam proteção aos artistas estão a ver? como é que seria injusto colocar isto desta maneira eu quero também dizer-lhe que neste parâmetro precisamente da questão da proteção social houve algumas coisas que nós fizemos que não é exatamente especificamente isso mas foi este governo que nomeadamente esclareceu uma norma do benefício fiscal relativo a autores e intetos portanto autores e artistas como saberá até há muito pouco tempo havia uma dúvida nas finanças se os artistas eram merecedores da isenção do benefício fiscal relativa à autoria que era atribuído nomeadamente a escritores por as finanças considerarem que os intetos não tinham direito à mesma proteção em termos de benefício fiscal que tinham os autores e foi este governo comigo o mesmo governo que esclareceu isso neste momento de uma maneira inequívoca os artistas têm direito a essa isenção fiscal portanto este é um ato concreto de benefício em sede do exercício da atividade artística que foi obtida pelo atual governo havia também um problema muito sério em relação à indústria da música que implicava que estava relacionado com a interpretação de um pagamento de IVA que estava acumulado para trás e que colocava em causa os postos de trabalho e a própria indústria da fonográfica nacional e que também foi resolvida comigo como membro de governo com a tutela da cultura no que diz respeito às carreiras artísticas queria lhe dizer que isto não é tão evidente porque quando fala da proteção social dos artistas temos que perceber que a proteção social de um artista plástico de um ator de um escritor de um músico de um bailarino de um técnico de som de um técnico de luz de um maquilhador e assim sucessivamente não é a mesma coisa ou seja eu estou a dar estes exemplos avulsos de estatutos profissionais e de estatutos de vocação e de função no domínio das artes para explicar que é difícil ver de uma maneira uniforme algo que se chama o estatuto do artista portanto há aqui um trabalho de construção jurídica mas também de aproximação à realidade que não é evidente não é nada fácil se fosse fácil já estaria resolvido e nós sabemos como com o governo socialista em França hoje a chamada crise dos intermitentes é um dado que está a acontecer e não é com o governo de centro e direita é com o governo de esquerda em que há protestos enormes em França do meio artístico em relação às questões da intermitência e não é certamente para o governo francês não querer resolver os problemas é porque não é fácil resolver esses problemas os problemas estatutários nomeadamente da proteção social dos artistas não são fáceis nós estamos a tentar resolver agora os estatutos bailarinos da competência ao bailado é uma coisa específica mas mesmo isso está a ser muito difícil porque o conjunto de variáveis que se colocam são de difícil resolução eu vou dar um exemplo se nós dizemos que um bailarino aos 38 anos no limite não pode continuar a dançar o que é um dado a evidência porque de facto as necessidades nomeadamente do ballet clássico não permitem que a partir de certa idade se consiga fazer certo tipo de movimentos ou se tem certo tipo de agilidade física e que portanto deve haver uma reforma antecipada em relação aos padrâmetros gerais de reforma e que deve haver mecanismos pré-reforma e que portanto a segurança social desses artistas deve ser construída de uma maneira diferente logo nos perguntam ok se calhar vocês têm razão mas então porquê que isso não se aplica também a um mineiro um mineiro que trabalha começa a trabalhar aos 20 anos numa mina chega aos 38 e depois de trabalhar 18 anos para as terras tem problemas muito sérios e depois perguntam ah então e porquê que não se pode aplicar também à profissão ou seja hoje em dia a criação de tipificações fora do chamado regime geral de proteção social o que é que está em causa é isso é saber se devemos ou podemos criar um regime diferenciado de proteção social aos artistas em relação ao regime geral porque o regime geral existe e estamos todos em princípio protegidos por esse regime geral a questão que se coloca é como é que podemos ter uma proteção diferenciada e como lhe digo não é fácil e também há que dizê-lo o meio artístico não ajuda porque como bem saberá é difícil juntar bailarinos para discutir e de uma voz uniforme dizer o que querem é difícil juntar atores para fazerem isso músicos para fazer isso porque nós não temos e devíamos ter sindicatos fortes na área das atividades artísticas porque ou associações profissionais fortes na área das artes porque infelizmente muitas vezes as profissões artísticas têm dificuldade em se organizar e terem uma voz comum para debater temas do interesse geral das próprias profissões historicamente do 25 de abril até hoje nos últimos 40 anos constituíram-se organizações profissionais fortes em várias áreas e nas áreas artísticas isso não é um dado da evidência e perguntar-se se há porquê eu julgo que há algumas dificuldades que passam muito pela maneira como às vezes se valoriza mais antagonismos e histórias de vida pessoal do que interesses comuns e era muito importante para garantir uma melhor proteção social que a organização profissional dos artistas fosse mais efetiva porque o exercício da reivindicação e de resultado seria maior e isso hoje é uma necessidade para tentar encontrar caminhos de debate e de solução para a proteção social dos artistas a cultura não é um adorno e a cultura não pode ser trabalhada só para gerar riqueza na minha perspectiva em abril passado tomei iniciativa de organizar um programa que chamei o lugar da cultura aconteceu no CCB mas aconteceu em todo o país e precisamente fiz este programa com o objetivo de reivindicar para a cultura um lugar e para reivindicar um lugar concreto a minha defesa foi sempre ao longo da minha vida e continua a ser de que a cultura tem de ter um lugar no centro de um projeto de desenvolvimento de uma sociedade democrática e que portanto se queremos o modelo de sociedade no século XXI onde a cidadania e o estatuto pessoal e coletivo seja valorizado a cultura tem um papel decisivo na construção desse modelo de sociedade e que portanto o lugar da cultura deve ser no centro da decisão ao lado da decisão económica da decisão política porque ela faz parte ela informa e está presente ontologicamente no centro da decisão às vezes não temos a consciência disso às vezes não damos é o reconhecimento e o valor e a projeção que devíamos a essa perceção e não pode ser só para gerar riqueza a cultura gera riqueza nós hoje temos em Portugal mais ou menos 80 mil pessoas a trabalhar na área da cultura especificamente não estou a falar de profissões correlacionadas e temos mais ou menos 2% do PIB diretamente gerado por esta área de trabalho o que significa bastante se olharmos para os efeitos indiretos no turismo estes valores aumentam todos de onde vemos que há uma grande relevância na geração de riqueza da área da cultura mas seria grave na minha perspectiva limitar o argumento da importância da cultura ao seu valor económico o seu valor económico existe e é importante mas não é por isso que a cultura tem que ser defendida a cultura na minha perspectiva tem que ser defendida porque é um parâmetro essencial de construção pessoal e social e ela tem que ser defendida independentemente da geração da sua riqueza económica mas a geração de riqueza é um elemento fundamental para nós avaliarmos o investimento em cultura e portanto a sua perceção é fundamental museus como o Louvre são museus deficitários mas sendo deficitários a cidade de Paris recebe uma riqueza significativa por causa do Louvre porque indiretamente as visitas ao Louvre geram muita riqueza portanto se nós fizermos uma conta simplificada de deve haver dos custos do Louvre e do orçamento do Louvre achamos que o Louvre é deficitário se fizermos uma conta mais rigorosa sobre os impactos económicos do Museu do Louvre nós percebemos que o Museu do Louvre é um elemento de geração de riqueza muito importante se nós percebemos em Portugal aquilo que são os parâmetros de riqueza gerada pela cultura nós percebemos que eles são muito superiores ao dinheiro que se gasta em cultura aliás por minha iniciativa fizemos um conjunto de estudos os chamados estudos de cultura 2020 que estão todos publicados e também disponíveis online que é o maior conjunto de estudos sobre o impacto da cultura que se fez na União Europeia desde sempre e que demonstram isto que eu estou a dizer e também com o Instituto Nacional de Estatística criamos será apresentada brevemente a Conta-Satéat da Cultura que é um parâmetro estatístico que permite quantificar o que eu estou a afirmar é um papel importante nós temos um parâmetro identitário muito forte somos uma nação muito antiga na Europa e portanto nós não precisamos de andar sempre com uma bandeira a cada janela ou a cantar o hino nacional todos os dias para afirmar a nossa identidade como algumas nações do mundo precisam fazer porque são nações novas ou porque são nações com problemas de identidade nós não precisamos disso porque nós temos uma identidade forte a questão que coloca é um problema de projeção da nossa cultura e obviamente estas classificações da Unesco são elementos úteis para a projeção e ao menos também para a defesa de certos dispositivos de proteção neste caso deste património imaterial que é o canteiro lentejano ou o fado ajudam-nos a projetar globalmente elementos da nossa cultura e como tal são elementos positivos não podemos cair como agora se está cair um pouco na modinha do património da Unesco ou seja hoje em dia qualquer sítio ou qualquer tradição em Portugal quer ser património mundial o que é um exagero é uma por um lado é uma desvalorização dos critérios de classificação nacionais que são muito importantes seja os critérios de classificação municipal seja os critérios de classificação de interesse público ou de monumento nacional como pelos lados que dizem respeito à percepção do sentido da classificação como património da humanidade não podemos querer todos ser património da humanidade isso não existe e portanto temos que ter algum equilíbrio alguma sensatez na febre que hoje em dia existe de dezenas de municípios de centenas de organizações culturais de querem candidatar a dança X a gastronomia e Y ou a igreja Z é património da humanidade portanto sim é importante este mecanismo de projeção ao mesmo tempo temos que perceber e valorizar os mecanismos nacionais de classificação e valorização de património e ao mesmo tempo temos que perceber as dimensões que cada um tem que ser tem no peso específico relativo não é por uma tradição local ser importante a nível local e dever ser preservada como tradição local que de repente achamos que ela tem que ser a valorizar como património de toda a humanidade portanto este equilíbrio tem que existir e o nosso orgulho por uma tradição não pode baixar por ele só ser importante a nível local porque um elemento de identidade deve ser defendido mas não podemos misturar tudo porque isso não seria adequado que isso não pode baixar e o nosso orgulho não pode baixar A CIDADE NO BRASIL